Dando uma olhada nos lances do jogo, dá pra ver outro personagem em comum. Você reconhece esse atacante do Santa que sofreu falta do goleiro Sérgio? O pênalti não foi marcado. A única bronca do tricolor no jogo. O árbitro Wagner Tardelli também anulou este gol de Humberto. Marcou um impedimento. Mas aí Luizinho resolveu arriscar de longe. Arriscou e acertou. Gol do meio da rua de um lado e do outro. Lopes, cobrando falta, empatou. No segundo tempo, Santa Cruz na frente de novo. Gol de Jorge Luiz. O Palmeiras marcou outra vez. Gol bem parecido com o do Santa. Gol Wilson. O jogo ainda estava aberto e o Santa foi em busca da vitória. Jorge Luiz aproveitou o rebote e deixou mais um.